A 174 nós temos o convênio com o governo do estado do Mato Grosso, o governo do estado está terminando a aprovação de projetos, também está fazendo a aprovação de projetos, licitando a obra do contorno de Cuiabá. Sobre a ação 174, gente, eu constantemente quando eu vou em Juína, Boniza, Juruena, estive lá em Castaíra também agora, o pessoal perguntando, então gente, não depende dele ainda, precisa o governo do estado entregar o licenciamento, é isso mesmo? É, o governo tem que concluir o licenciamento e fazer a aprovação de projetos. Com licenciamento e aprovação de projetos, o governo vai ter condição de iniciar a obra de pagamentação. E nós, inclusive, temos conversado na bancada, porque o ministro Tassi, na verdade, tem feito milagre. Vocês não imaginem o orçamento que ele tem, eu não sei como é que ele faz, parece que é mágico, não estou jogando confeta, vocês podem conferir o orçamento anterior que era do DENIT e o que ele tem hoje, do Departamento do Infraestrutura. Mas a bancada já é parceira para a gente, quando tiver o licenciamento, a gente ou colocar no orçamento, ou emenda de bancada para a gente já começar, porque a gente sabe que... A gente sabe a importância dessa 174, né, deputado? E assim, assim que tiver resolvido o problema de licença e a aprovação de projetos, a gente faz aí a pagamentação. E assim, assim, a gente faz isso.